Me enchei meu beijinho chorando baixinho no aeroporto lá do Galeão Embarquei no jato que dali a pouco, a oito mil pés estava no chão Tomei um uísque, fundei o cigarro, contemplei as nuvens na imensidão Naquele momento a tristeza e a saudade jogaram a tranquilidade de lado Tomaram de assalto meu peito, uma guarda e dançaram catira no meu coração Que música triste tocavam a bordo e a aeromoça me vendo chorar Chegou de mansinho pra me perguntar qual era o motivo de tão grande dor Muito agradecido eu ter resposta, a minha doença o mundo domina E não se ressalve com a medicina, pois estou sofrendo do mal de amor A grande aeronave já sobrevoava, crescendo a distância num campo qualquer Enquanto eu pensava que sou realista, enfrento a vida do jeito que der O amor não escolhe nem dia e nem hora, e brinca com a gente do jeito que quer Naquela altura entre o céu e a terra, senti-me perdido no tempo e no espaço Envolto nas balhas e um terno abraço morrendo de amor por uma mulher Que música triste tocavam a bordo e a aeromoça me vendo chorar Chegou de mansinho pra me perguntar qual era o motivo de tão grande dor Muito agradecido eu ter a resposta, a minha doença o mundo domina E não se ressalve com a medicina, pois estou sofrendo do mal de amor